Boa tarde, população lesbonense. Eu me pergunto onde estão os representantes da GESPISA de Elasbão Veloso para dar um retorno, uma resposta à população lesbonense. Cadê o gerente da GESPISA de Elasbão Veloso? Cadê o vereador Pinto Moura que trabalha na GESPISA, presta serviço para dar uma explicação à sociedade desse desligamento em massa de vários clientes da GESPISA sem aviso prévio que tem ocasionado muitos transtornos para a população lesbonense? Cadê os vereadores de oposição que são ligados ao governo do estado que sempre tiram fotos ao lado de caixas d'água no prédio da GESPISA, em inaugurações com o governador, mas quando surgem problemas para a população lesbonense, os mesmos desaparecem. Então a população está esperando uma resposta indignada, pois o que está acontecendo hoje é triste. Sabemos que quem deve tem que pagar, mas há meios para se cobrar, negociar dívidas, dar um prazo para que as pessoas se organizem, pois estamos num momento difícil, crise no país, crise no Brasil e crise financeira em Elasbão Veloso. É lamentável a postura de nossos governantes e de nossos representantes. Pergunto novamente, cadê as lideranças de oposição que são ligadas ao governo do estado? Cadê os vereadores de oposição? Cadê o gerente da GESPISA local? Cadê o senhor Pinto Moura, que tem ligações com a GESPISA? E isso não pode acontecer. É mais um fato triste de serviços públicos em nossa cidade.